e gostaríamos de dar as boas-vindas para os nossos companheiros que estão chegando agora e aqueles que estão já no chat se preparando para os debates há mais tempo eu abraço a todos lembrando que hoje é dia 21 de novembro do ano de 2018 hoje é o dia mundial da saudação e por ser o dia da saudação nós iniciamos saudando a todos e vamos encerrar com a nossa saudação de sempre o ave cristo então vamos lá eu gostaria de iniciar o nosso trabalho de hoje fazendo a nossa oração e peço permissão para os nobres companheiros para as queridas irmãs porque a prece hoje nós vamos vamos dizer assim carinhosamente simbolicamente convidar o nosso benfeitor Emmanuel para proferir a oração de hoje nós vamos então trazer Emmanuel numa lição que foi uma oração intitulada Divino Amigo Vem conforme a narrativa de Arnaldo Rocha no livro Instruções Psicofônicas essa oração se deu no dia 23 de dezembro de 1954 quando encerravam as atividades daquele ano Arnaldo diz assim era um ciclo de tempo a fechar-se diante de outro que prestes se abriria trazendo-nos imenso júbilo nosso amigo Emmanuel controlou os recursos psicofônicos do médium e orou conosco em voz alta sentidamente Senhor Tu que nos destes no tempo o sábio condutor de nossos destinos a fim de não perdermos o tesouro dos séculos porque o tempo Senhor guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes embora nos amadureça o entendimento não nos ergue da terra ao encontro de Ti foi por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo a hora de semear e a hora de colher a hora de rir e a hora de chorar com ele temos a experiência da dor e da alegria da ilusão e da realidade do conforto e da angústia que em nos transformando o raciocínio não nos altera o coração é por isso Senhor que te rogamos assistência e socorro ajuda-nos a cooperar com os dias para que os dias colaborem conosco ensina-nos a buscar a hora de buscar-te no respeito aos teus desígnios no trabalho bem vivido no estudo de tuas leis no serviço aos semelhantes na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem Senhor livra-nos da inércia porque sem a tua bênção a ronda dos milênios é só repetição prova e monotonia divino amigo vem e ampara-nos a senda porque sem ti o tempo embora sendo luz e embora sendo vida sem que te procuremos deixar-nos aclamando nos abismos da sombra da aflição e da morte Emmanuel com essa rogativa com muita alegria nós vamos portanto dar início ao estudo de número 102 estudo em torno das cartas do nosso querido convertido de Damasco hoje com o tema é chegado o dia é chegado melhor dizendo me perdoe só estou fazendo um ajuste técnico aqui para a gente poder continuar vamos embora aqui agora já deu legal pois bem queridos amigos o dia é chegado nós vamos trazer a carta de Paulo aos romanos no seu capítulo décimo terceiro nós vamos ler o verso 7 da última semana ou melhor verso 8 trabalhado na última semana quando Paulo diz assim aos romanos a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que ameis uns aos outros porque quem ama aos outros cumpriu a lei com efeito não adulterarás ou adulterarás não matarás não furtarás não darás falso testemunho não cobiçarás e se algum outro mandamento tudo nessa palavra se resume amarás o teu próximo como a ti mesmo o amor não faz mal ao próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor então na última semana nós trabalhamos o tema o amor é o caminho da luz hoje nós vamos trabalhar a partir do verso 11 até a completude aqui da carta que está registrada no verso 14 então vamos lá Paulo diz assim e isto digo conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé a noite é passada e o dia é chegado rejeitemos pois as obras das trevas visitam nos ou vistamos das armas da luz andemos honestamente como de dia não em glutonarias nem em bebedeiras nem em desonestidades nem em dissoluções nem em contendas nem em invejas mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências o nosso desafio hoje ele vem basicamente nos inspirar a partir do verso 12 a noite é passada e o dia é chegado rejeitemos pois as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz a relação aqui é de tempo a noite é passada e o dia é chegado eis a hora porque o dia é chegado Paulo se refere ao momento individual dos testemunhos que nos chegam para que a gente possa definir a nossa jornada diante do futuro que nos aguarda como também o assunto envolve a coletividade porque na desenvoltura espiritual vivemos em sociedade e efetivamente tudo que envolve o nosso despertamento existe uma correlação extraordinária com o âmbito da natureza o campo de ação que nós estamos frequentando alimentando os espíritos nos ensinam que estamos sendo sempre inspirados pelas conquistas pelas experiências virtudes e vícios luz e imperfeições que trazemos dentro de nós porque somos aqueles viajores do tempo mas quando nós lemos esse versículo e buscamos inspiração para a desenvoltura da noite nos chegou um ponto aqui importante e atualmente especificamente nesse ano de 2018 nós no movimento espírita estamos completando no festejo aqui dos 150 anos do lançamento do livro A Gênese E nós inclusive historicamente estamos em função das pesquisas descobrindo que a Gênese que nós trabalhamos durante mais de 150 anos estávamos lidando com uma versão que foi mutilada interpolada adulterada e agora nós já temos condições de com muita segurança trabalhar com a versão a tradução da versão que é a última que Allan Kardec deixou para nós a quarta edição e na Gênese nós vamos encontrar um texto que foi um dos mais alterados e nele vamos nos inspirar no trabalho da noite porque o dia é chegado sinais dos tempos capítulo 18 do livro A Gênese Allan Kardec trabalha algumas ideias extraordinárias para o nosso aprendizado que tem tudo a ver com essas nossas descobertas repito em nível individual quanto de família espírita e de humanidade planetária Kardec no item 1 diz assim somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas para os incrédulos elas não tem nenhuma importância aos seus olhos é apenas a expressão de uma crença poeril sem fundamento para a maioria daqueles que creem elas têm alguma coisa de místico e sobrenatural que lhes parece ser o precursor da mudança das leis da natureza essas duas interpretações são igualmente errôneas a primeira porque implica na negação da providência a segunda porque essas palavras não anunciam mudanças nas leis da natureza conclui Kardec mas o seu cumprimento e no item segundo eu peço a vênia porque é necessário a gente fundamentar o trabalho com Kardec ele continua dizendo tudo é harmonia na criação tudo revela uma previdência que não se desmente nas menores coisas nem nas maiores devemos portanto antes de mais nada descatar qualquer ideia de arbitrariedade inconciliável com a sabedoria divina segundo se nosso tempo é marcado para a realização de certas coisas é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto diante disso vamos dizer que o nosso planeta como tudo existente está sujeito a lei de progresso progride fisicamente pela transformação de seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povo esses dois progressos seguem a caminhada paralelamente pois a perfeição da habitação está em relação com a do habitante fisicamente o mundo tem sofrido transformações sucessivas comprovadas pela ciência que o tem tornado habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados moralmente a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência do senso moral e do abrandamento dos costumes ao mesmo tempo com a melhoria do globo ocorre pela influência das forças materiais os homens contribuem para isso pelos esforços de sua inteligência saneiam as regiões insalubres facilitam as comunicações e tornam a terra mais produtiva eu li essa frase hoje me recordei do trabalho de Israel na atualidade com a tecnologia de ponta para trabalhar na agricultura em pleno deserto de salinizar a água do mar fazendo dela potável os esgotos sendo trabalhados para que tudo seja aproveitado ou reaproveitado extraordinário esse trabalho o homem conquistando pela ciência o que até então era inimaginável os pródamos da comunicação da internet que está revolucionando o mundo tudo isso está dentro desse contexto que Kardec escreveu há 150 anos o mestre continua esse duplo progresso acontece de duas maneiras uma lenta gradual e imperceptível outras por bruscas mudanças cada uma das quais corresponde o movimento ascensional mais rápido que marca por características bem definidas períodos progressivos da humanidade estes movimentos subordinados em detalhes ao livre arbítrio dos homens são de alguma forma fatais em seu conjunto porque são sujeitos a leis como as que atuam na germinação no crescimento e no amadurecimento das plantas desde que o objetivo da humanidade é o progresso apesar da marcha retardatária de alguns ou algumas individualidades por isso o movimento progressivo é algumas vezes parcial isto é limitado a uma raça ou a uma nação e outras vezes é geral observemos esse detalhe o dia é chegado Kardec está falando que o movimento é geral mas ele tem as suas especificidades como existe o progresso da humanidade existem aquelas almas que são retardatárias que marcham contra esta lei extraordinária da mesma forma que caracteriza o progresso de alguns povos enquanto outros caminham de uma maneira mais lenta e no planeta terra nós estamos vendo isso de uma maneira muito clara por exemplo países de primeiro mundo com sistema político econômico extremamente avançados enquanto nós vamos encontrar em regiões complexas do planeta uma expressão que caracteriza um mundo extremamente primitivo o progresso da humanidade ocorre assim em virtude de uma lei agora como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e presciências divinas tudo que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus não de uma vontade acidental e caprichosa mas de uma vontade imutável portanto quanto a humanidade está madura para subir um degrau podemos dizer que os tempos marcados por Deus chegaram como se pode dizer também que uma determinada estação é o tempo para o amadurecimento dos frutos e da colheita então Kardec está dizendo aqui para nós que a lei do progresso se manifesta em todos os setores em todos os corações e quando essa lei do progresso se manifesta na verdade é o pensamento de Deus que está se apresentando porque lembrando que somos filhos do Altíssimo e Jesus nos conclama para sermos herdeiros e não escravos numa alusão que Paulo de Tarso adequa para nós quando diz que o o servo é aquele que fica temporariamente já o filho é aquele que como herdeiro ficará para sempre compete a ele administrar bem a herdade e para isso ele precisa de estar em comunhão com Deus com o Pai cumprindo a obra do Pai e a obra do Pai é amor é a busca da perfeição Kardec continua dizendo porque o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza não se deduz que Deus seja indiferente a ele que tendo estabelecido leis ele Deus retornou a inatividade deixando as coisas por conta própria não há dúvida suas leis são eternas e imutáveis mas por isso sua vontade é eterna e constante e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção seu pensamento que penetra tudo é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia o sofrimento é quando nos desarmonizamos é quando deixamos de empreender o ritmo harmônico a cadência divina na arte soberana do viver no culto ao belo ao divino em obras que vão nos aperfeiçoando através da expressão da luz refletida pela mente a vivência do coração se esse pensamento cessa por um só instante o universo seria um relógio sem pêndulo Deus vela sempre pela execução de suas leis e os espíritos que povoam o espaço são nomeados ministros encarregados dos detalhes de acordo com as atribuições correspondentes ao seu grau de adiantamento no item 4 Allan Kardec vem dizer que o universo é ao mesmo tempo um mecanismo imenso conduzido por um número incontável de inteligências um enorme governo onde cada ser inteligente tem a sua parte de ação sobre o olhar soberano criador cuja vontade única mantém a unidade por toda parte só essa frase aqui é muito tempo de estudo gravitar em torno da unidade divina eis eis o destino da humanidade Kardec na introdução do livro agentes vem falar que o espiritismo é o eixo que nos auxilia na gravitação em torno da perfeição então nós temos através da ciência o eixo que nos ajuda a reposicionar uma expressão da ciência da geometria definir que revolução é reposicionar em torno de um campo de uma trajetória que foi deixada por circunstâncias do caminho então quando nós saímos dessa gravitação em torno da busca do trabalho que vai definir o progresso nós criamos as complicações e precisamos portanto nos sintonizar de novo com a vontade do alto e para isso temos os agentes aqueles que estão definindo esse périplo essa caminhada os agentes da luz que quando uma célula ou quando um corpo sai da rota da trajetória interessante importante para o seu progresso estes educadores ministros de Deus conforme Kardec nos revela nos auxilia por amor porque eles estão verbalizando a misericórdia nas ações então a atuação daqueles que já caminharam mais um pouco é contribuir para que quando nos desajustamos sejamos inspirados para entender que precisamos de voltar para aquele caminho importante para a nossa evolução que vai nos trazer mais tranquilidade mais segurança ele continua no item 5 dizendo que todos os movimentos progressivos da humanidade foram previstos porque os espíritos superiores eles estão acima do tempo e não é surpreendente para os seres desmaterializados que veem o objetivo para o qual tendem todas as coisas alguns dos quais possuem o pensamento direto de Deus eles vão presumindo eles vão trabalhando nos movimentos parciais o tempo em que o movimento geral pode ser realizado da mesma forma que se calcula antecipadamente o tempo em que uma árvore leva para dar frutos e os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que leva o astro para completar sua revolução mas aqueles que anunciam esses fenômenos autores de almanacs que predizem eclips e marés por certo não estão em condições de fazer os cálculos necessários apenas os repetem o mesmo ocorre com os espíritos secundários cuja visão é limitada e somente repetem o que convém aos espíritos superiores revelar a definir que os espíritos superiores eles calculam eles presumem os acontecimentos e agem para favorecer o encaminhamento em nível das causas para atingir os efeitos esperados e essa atuação do mundo superior se dá repito através do anjo guardião ou do seu mentor espiritual que te acompanha ou seja uma jurisdição pessoalizada quanto num contexto familiar por isso é que é muito razoável nós depreendermos que se você eu temos o nosso guardião nosso benfeitor espiritual na minha família há um espírito que é o mentor espiritual daquele grupo como há os que coordenam comunidades cidadelas cidades estados nações essa hierarquia ela na verdade representa reveladores ou anunciadores agentes que vão favorecendo para que cada ser no seu campo de atuação com a liberdade que é conquistada por cada um e que efetivamente vai trazendo as suas responsabilidades vai definindo um painel de crescimento com uma repercussão mundial parece uma viajação e quando eu falo hierarquia quando eu falo de ordenamento quando nós falamos de coordenação espiritual conforme Kardec vem nos dizer é lembrando sempre que esse movimento se dá no campo moral a definir que aqueles que nos coordenam eles não tiram de nós a faculdade de escolher e a importância de se deparar com a causa ou melhor com os efeitos de cada escolha porque o desenvolvimento do indivíduo é pautado em leis soberanas que hoje são traduzidas no livro dos espíritos para nós esquadrinhando assim a essência do pensamento de Deus em leis da natureza como de conservação de preservação a lei de destruição a lei de igualdade a lei de liberdade ou seja existe uma república espiritual se eu posso assim dizer que estabelece um regime democrático mas conferindo ou selando a evolução por um mecanismo chamado meritocracia e a meritocracia que vai graduando indivíduos e portanto como vivemos em sociedade os grupos crescem e a humanidade será favorecida e o planeta como um todo se engrandece na escala dos mundos a humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos os homens por sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação a ciências artes e ao bem-estar material ainda lhes resta um imenso progresso a realizar fazer reinar entre eles a caridade a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral amigos o texto foi escrito há 150 anos Kardec está dizendo quantas conquistas quanto progresso já realizado há 150 anos e há 150 anos ele diz assim todo o que foi conquistado portanto é meritório tem o seu valor mas há há sim um progresso a realizar há 150 anos eu pergunto para você se o painel mudou fazer reinar caridade fraternidade solidariedade porque aqui ele está se referindo o bem-estar moral ele não está falando do bem-estar social material é o moral porque o espiritismo estuda conosco o mundo espiritual a realidade espiritual e a realidade espiritual ela é uma realidade moral eles não poderiam nem com as suas crenças nem com as suas instituições ultrapassadas vestígios de outra época e boas para aquele momento até mesmo insuficientes para um estado transitório mas que tendo dado tudo o que podiam seria atualmente um obstáculo da mesma ou seja todo o sistema até então conquistado construído vai perdendo um sentido para essa realidade moral que os espíritos estão nos apresentando então instituições sistemas políticos econômicos está tudo sendo revisto está tudo sendo ressignificado para que outros movimentos progressistas se apresentem não como uma revelação que vem do alto apenas mas como uma conquista do pensamento do indivíduo e da o próprio humanidade através da ciência dos seus mais variados matizes da mesma forma que uma criança motivada pelos movimentos não aqui eu vou pular porque apenas é uma é uma explicação Kardec diz assim no item 7 nesse tempo que é agora que é o nosso momento como se você for ler esse texto daqui a 30 anos você vai ler também assim agora é o nosso tempo mas nesse tempo um tempo mais abrangente de transformações aqui não se trata de uma mudança parcial de uma renovação iniciada ou melhor limitada a uma região a um povo a uma raça Kardec está se referindo a um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral tende a se estabelecer uma nova ordem de coisas e os homens que são os seus maiores opositores sem saber contribuem para isso a geração futura desembaraçada das escórias do velho mundo é formada de elementos mais depurados encontrar-se animada de ideias e sentimentos distintos dos que a geração presente que se vai a passos de gigante amigos observemos a frase que Kardec vai expor agora o velho mundo estará morto e viverá na história como ocorre atualmente com os templos ou melhor com os tempos da idade média seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas no entanto todos sabem quanto deixa a desejar a atual ordem das coisas após de certa forma ter se esgotado o bem-estar material que a inteligência pode produzir se compreenderá que o complemento desse bem-estar só pode estar no desenvolvimento moral quanto mais se avança mais se sente o que falta entretanto sem poder ainda o definir claramente trata-se do trabalho íntimo que se opera pela regeneração tem-se desejos aspirações que são como um pressentimento de um estado melhor aqui nós podemos dizer que atingimos a culminância do pensamento do Kardec embora o item é oitavo de 26 a serem estudados por nós não aqui nesse espaço mas Kardec vem dizer que trata-se de um movimento geral e quando ele diz assim que esse movimento é compreendido pelas expressões íntimas ou seja é através do trabalho íntimo que se opera pela regeneração revolucionar revolver reposicionar ao se reposicionar em busca da perfeição ao se reposicionar naturalmente a expressão psíquica vai trabalhar regenerando vai trabalhar fazendo recomposição e essa recomposição do destino se dá portanto pelo trabalho e o trabalho é íntimo por isso é que nós vamos compreender com tranquilidade embora sem indiferença porque o nosso coração se sensibiliza nesse momento tão grave que vive a humanidade nós vamos percebendo que o que está acontecendo na humanidade é uma grande revolução íntima que se dá através dos efeitos conflituosos dos dramas passionais dos surtos vivemos um século em que a doença que se torna a doença que mais assusta no mundo campeia em quase todos os endereços conhecidos a depressão os surtos psiquiátricos psicóticos as dificuldades que vamos apresentando porque todos estão sendo convidados para esse trabalho íntimo só que Kardec vem dizer que contudo uma troca tão radical como essa que se elabora não pode se cumprir sem comoção comoção é a palavra mudança não se dá de uma forma imperceptível nesse sentido mudança mais efetiva se dá pela comoção há uma inevitável luta entre as ideias desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno esteja limpo e o equilíbrio reestabelecido se é reestabelecido significa que nós saímos do contexto do equilíbrio assim da luta de ideias surgirão os graves acontecimentos anunciados e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais os cataclismas gerais eram as consequências do estado de formação da terra e atualmente não se agitam mais as entranhas do globo mas as da humanidade Kardec aqui alerta para as ideias escatológicas aqueles planos finalísticos que muitos se apoiam de uma forma a semear o misticismo a definir movimentos que caracterizam procedimentos que levam ao medo e a culpa o impulsionar para uma busca desenfreada ao sobrenatural porque não há outra alternativa se o mundo por exemplo vai acabar como alguns repito insistem em prever se o homem não tomar cuidado o planeta pode inclusive ser destruído amigos essa ideia contrária é contrária e confronta de uma forma muito assintosa com que a doutrina espírita propõe os estudos precisam de ser desenvolvidos porque não há mal em interpretar a interpretação sugere o conhecimento o saber que vai sendo desenvolvido e vivemos num plano de liberdade democracia se caracteriza pelo pluralismo o livre debate obviamente que a democracia aqui apregoada ela se pauta na fraternidade na solidariedade a tolerância enfim mas a lógica não favorece que aceitemos que pactuemos com esses movimentos que são midiáticos e que ganham corpo fomentados por médiuns invigilantes e obsedados e basta hoje você ter uma câmera um microfone uma internet razoável que você pode fazer um estrago e eu poderia brincar com as palavras atuais dizendo isso é fake news e nós temos visto aí produções que vendem aos milhões e que atingem um número que está para além das fronteiras do âmbito em que o indivíduo frequenta ou que o seu campo mental consegue sustentar porque quando nós estudamos Emmanuel no livro Pensamento e Vida ele diz assim que a mente é o campo da consciência desperta que nos autoriza a operar naquela faixa mas com o advento da comunicação o pensamento seja ele hostil seja ele dúbio seja ele inconsequente irresponsável ele propaga mas é o interessante porque como nós vimos agora nesse advento da eleição aqui no Brasil em que as pessoas estão adquirindo experiência no campo das divulgações e por isso surgiu fake news e que assustou muita gente eu eu sou partidário daqueles que defendem a tese que o fake news foi um grande fake news porque na mesma velocidade que uma mentira se propaga ela também na mesma velocidade tem prazo de validade porque as pessoas a humanidade estamos nos acostumando estamos sendo preparados para buscar e quando se busca acha é do evangelho foi Jesus quem nos disse então a verdade ela é soberana ela vai imperar antigamente a gente dizia que mentira tinha perna curta hoje nós podemos dizer que fake news tem pouca repercussão cadê que vem nos esclarecer desenvolvendo o pensamento de Jesus que os tempos são chegados os tempos das transformações e só existe transformação como caracteriza esse período nosso que ficou como um dístico até apelativo para alguns fomentador de eventos para outros para as multidões inspirador de livros de comunicações espirituais de expressões acadêmicas da oratória contundente da transição planetária que a gente dá todo um colorido bem ao sabor heteronômio é isto ou seja alimentando ainda aqueles princípios que encarceram os indivíduos que fomentam o medo que geram dependência no culto aos mitos ao favorecimento das instituições que insistem em se manterem na condução enquanto a lógica vai patenteando outra coisa por exemplo Kardec fala é esflora para nós sobre por exemplo a questão da mediunidade a mediunidade será no futuro de domínio público todos somos médiuns mediunidade será um fenômeno comum porque diga-se de passagem no grande futuro a mediunidade será intuitiva então quando Kardec fala isso ele está nos mostrando que nós já estamos no momento inclusive de começar a desvincular daquelas referências porque os médiuns inclusive eles são pessoas falíveis são pessoas humanas que cometem equívocos então porque o médium disse não significa que é verdade absoluta e diga-se de passagem nós precisamos de ouvir ver debater sobre as comunicações que chegam para nós de vários pontos e aí que está a beleza do processo da universalidade do ensino dos espíritos como as instituições que tem papéis relevantes nesse processo de transição mas elas não são palavras finais elas não são determinantes o que é determinante para nós é nos responsabilizarmos no que remonta a importância do estudo da conscientização do nosso papel e acima de tudo a coragem de fazer com que as coisas aconteçam sempre respeitando os planos do progresso da elaboração mental do respeito ao semelhante e acima de tudo promovendo facilitando para que a construção de uma nova sociedade aconteça de uma forma natural repetindo sem ideia escatológica sem planos finalísticos e muito menos de intervenções absurdas do mundo espiritual na nossa vida sem que espíritos vão entrar em cena para mudar o painel da tua existência a humanidade é um ser coletivo onde se operam as mesmas revoluções morais que ocorrem nos indivíduos com a diferença de que com estes ocorrem de um ano em ano e naquela de século em século nestas evoluções que se seguem através dos tempos vemos a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular com os movimentos parciais existe um movimento geral que impulsiona a humanidade inteira mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento como uma família com vários filhos cujo caçula está no berço e o mais velho tem por exemplo dez anos uma década depois o primogênito terá vinte anos e será homem enquanto o menor terá dez anos e mesmo amadurecido ainda será criança ao seu tempo porém será também adulto assim ocorre nas diferentes partes da humanidade as atrasadas avançam mas não podem dar um salto para alcançar o nível das adiantadas a humanidade chegada ao período adulto tem novas necessidades aspirações mais amplas e elevadas compreende o vazio das ideias com as quais foi criada a insuficiência de suas instituições para sua felicidade não encontram mais nestas condições as satisfações legítimas para as quais se sentem chamada por isso deixa de ser criança e se lança tomada por irresistível força a terrenos desconhecidos em busca de novos e mais amplos horizontes é nesse precioso momento quando se encontra excessivamente oprimida em sua esfera material onde a vida intelectual transborda e o sentimento de espiritualidade floresce que os homens se dizem filósofos pretendem preencher o vazio com doutrinas do nilismo o materialismo estranha aberração esses homens que pretendem impulsionar a humanidade esforçam-se em circunscrevê-la nos limites da matéria da qual almejam escapar ocultam a perspectiva da vida infinita e lhe dizem mostrando o túmulo nada além como temos dito a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras uma gradual lenta e imperceptível considerando as épocas próximas representada por melhoramento nos costumes nas leis nos hábitos apenas evidentes com o tempo como as mudanças na superfície do planeta causadas pelas correntes de água causam na superfície do globo a outra por movimentos relativamente bruscos rápidos como dos de uma torrente que rompendo seus diques transpõem em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer trata-se de um cataclisma moral que devora em alguns instantes as instituições do passado sucedido por nova ordem que se estabelece aos poucos na medida em que a calma se reestabelece e se torna definitiva para quem viver bastante para vivenciar as duas versões da nova fase parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do velho o caráter os costumes os hábitos tudo mudou deve-se a que de fato surgiram homens novos ou melhor regenerados as ideias levadas pela geração que se extinguem deram lugar a ideias novas da geração que surge por fim a humanidade chegou a um desses períodos de transformação ou se preferire de crescimento moral que é vindo a humanidade da adolescência passa a idade adulta o passado não satisfaz mais as suas novas aspirações suas novas necessidades já não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios não se prende mais a ilusões e prodígios amadurecida sua razão pede alimentos mais nutritivos diante de um presente efêmero sente que seu destino é mais vasto e a vida corporal é muito restrita para compreendê-lo por inteiro por isso olha para o passado e o futuro a fim de descobrir o mistério de sua existência e adquirir uma nova consoladora confiança quem tenha meditado sobre o espiritismo e suas consequências vai abrindo o painel da intimidade porque o espiritismo ele tem um papel fundamental nessa nova ordem o espiritismo amigos mediante ao que as pesquisas vem demonstrando o espiritismo chegou no momento certo essa é uma afirmativa de Allan Kardec porque ele chegou no momento certo muitas vezes a gente julga que ele chegou no momento em que os espíritos definiram de uma forma arbitrária de uma maneira ditatorial vai ser naquela época e ponto o espiritismo chegou no momento extraordinário do desenvolvimento da sociedade por isso que nós temos sugerido aos irmãos que nós possamos estudar a história para a gente verificar a magnitude do projeto desde a lei mosaica e disse Deus haja luz do primeiro capítulo do livro Gênesis até a chegada do espiritismo com o lançamento do livro dos espíritos existe um processo cíclico de aprendizado de desenvolvimento de crescimento então quando lá atrás foi criado o sistema místico que definiu a evolução a ciência o homem a moral a ética dentro de um regime de submissão dos povos aonde se acreditava que somos frutos o gênero humano é na verdade é uma concepção equivocada de uma rebeldia de um ser que não respeitou a jurisdição do alto Adão Eva e todas as complicações que nós já conhecemos até o clímax extraordinário do pentateuco mosaico é definindo um período aí cíclico de aprendizado com os profetas em sequência com a chegada de Jesus o cristianismo os primeiros movimentos da patrística dos cristãos o martírio até o século quarto com os debates os concílios Niceia Ário lutando contra os sacerdotes ou contra as ideias melhor dizendo em que conspurcaram e oficializaram isso quando divinizaram Jesus virgindade de Maria o poderio da igreja a partir do século quarto Agostinho Tomás de Aquino dogmas e todo o procedimento que conferiu o encaminhamento da humanidade na idade média até o rompimento dos filósofos com a igreja e todo um procedimento dos filósofos dos homens dos primeiros movimentos da ciência citando Galileu Newton aos educadores aos filósofos como Rousseau como Kant e tantos outros daquela época extraordinária ao iluminismo a revolução francesa a chegada do espiritismo o espiritismo numa feliz expressão de um amigo numa exposição espírita ele disse assim que Allan Kardec representa a maturidade psicológica da humanidade o espiritismo como uma ciência psicológica uma ciência que vem esquadrinhar para nós uma realidade desconhecida embora manifesta em todos os tempos que a realidade espiritual através da mediunidade que se comunicou com a humanidade para sempre nos fazer lembrar de onde viemos e para onde vamos o espiritismo vem como um grande eixo uma grande alavanca para impulsionar a humanidade o dia é chegado o dia é chegado para a humanidade nós estamos vendo isso a quatro nos quatro cantos do mundo os ventos nos sopram essa realidade insofismável chega para nós pelas vias do sofrimento das dificuldades das dores que campeiam do alto índice de suicídio de violência das disputas intolerantes partidárias religiosas do materialismo que insistentemente desvincula o homem da família o materialismo que impulsiona os sentidos em detrimento da moral que nos encarcera nos shoppings nos cartões de crédito nos sistemas financeiros no preço do petróleo do euro do dólar das crises que batem na porta que impedem o comprar de um remédio de um cobertor de um pão do desespero de um pai que perdeu o emprego e não sabe o que fazer é um mundo que nós vivemos é um mundo em que a desencarnação estirpa corações amados em que o diagnóstico constrange e que faz com que o homem volte o olhar para o túmulo observa seus limites que nos convida a nos fortalecer para vencer as frustrações que são humanas que fazem parte do aprendizado amigo você que está na sua casa agora eu que estou aqui dialogando com você o dia é chegado Jesus falou no sermão profético no capítulo 24 de Mateus ele disse que só o pai sabe a hora só o pai sabe a hora que os mortos ressuscitarão só o pai sabe a hora da verdade o pai o senhor do universo que Jesus se referia o Jesus já estava dando um toque para nós que o pai está dentro de nós mesmo e que se o pai estando dentro de nós compreendido pela nossa consciência interpretado pelo nosso bem fazer o amor que alimenta que pacifica a lei que está sendo esculpida na nossa intimidade por nós mesmo auxiliados sim inspirados pelos benfeitores e por aqueles que nos amam na terra no espaço o pai que está no céu no céu da sua intimidade só o pai sabe a hora e eu tenho para mim que o pai anda nos convidando para observar que chegou a hora a hora é agora a hora definitiva das mudanças para mudar nós precisamos de compreender a lei de mudança e hoje num diálogo fraterno com a minha filha adolescente eu disse certa feita Chico Xavier passava por uma dificuldade e ele muito tristonho perguntou para Emmanuel sobre o que estava acontecendo e o Emmanuel explicou dizendo meu filho é o tempo o tempo favorece para que haja mudanças e a lei de mudança é invariável a única coisa meu filho que não muda na lei de mudança é a mudança por isso Emmanuel encerra nossa noite dizendo o tempo é serviço terminando as tarefas de cada dia podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas tempo de higiene conheceste os mais finos produtos da assepsia necessária ao teu conforto tempo de lanche conheceste o café mais saboroso ou o leite mais puro tempo de dever conheceste os melhores cálculos e as técnicas mais justas valorizando o próprio interesse ou mecanizando as próprias atividades tempo de refeição conheceste os cepipes mais agradáveis ao paladar tempo de conversa conheceste meu filho minha filha pessoas e problemas assuntos e comentários convites e propostas que ainda agora te batem mentalmente as portas do espírito tempo de distração conheceste conheceste passeios e entretenimentos diversos também houve tempo de leitura conheceste noticiários e livros escolhendo reportagens e autores que mais te alimentem as emoções tempo de repouso conheceste os mais adequados processos de descansar preferindo leitos ou poltronas redes generosas ou bancos acolhedores ao ar livre web amigo conheceste assim algo de tudo que representa conforto e segurança rotina e convenção no caminho diário entretanto fazendo o inventário de teus impulsos e palavras movimentos e ações recorda que a lei divina te conhece igualmente não por teu nome nem pelo espaço que ocupas nem por teu título nem pelos direitos que te competem não por tua crença religiosa nem pelo consolo que ela te dá não pela extensão dos teus dias nem por teu grupo doméstico na esfera superior és visto pelo que tu fazes o auxílio que prestas ao bem dos outros é a nota de crédito em tua ficha e como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras onde queiras e quando queiras depende de ti limitar o repouso ouvidar o que seja inútil e evitar o que prejudica a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem e seres assim mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus amplamente conhecido e credenciado não perante os homens ante a lei de Deus e a lei de Deus é progresso propõe perfeição e auxilia na alimentação para atender os seus anseios as suas necessidades como espírito imortal essa alimentação se chama amor luz que nos faz refletir Jesus uma ponte sagrada que consagra a paz interior hoje dia mundial da saudação saudamos as nobres os nobres companheiros que nos acompanham nesse trabalho semanal da transmissão do estudo das cartas de Paulo que Deus nos abençoe e saudamos a Paulo de Tarso sua equipe Allan Kardec que representa o espírito de verdade Jesus e sua pleia de entidades soberanas justas amorosas e educadoras saudamos a todos como saudamos a todos os familiares espirituais que nos visitaram nessa noite que nos fizeram lembrar com saudade de bons tempos de grandes momentos que ficaram guardados na essência por um beijo por um abraço por um afago por uma carta por um olhar um aperto de mão uma página psicografada um dinheiro emprestado um remédio doado uma presença marcante vez por outra esses espíritos nos visitam para nos fazer recordar que a vida é eterna e que não existe distância para quem ama porque o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência e estabelecer em definitivo a paz nos domínios de cada coração Ave 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 Cristo assim nos despedimos do querido amigo do querido irmão em Cristo da bondosa companheira das orações silenciosas e desta mulher cheia de força que tem semeado o bem nesta humanidade carente de fraternidade a todos vocês uma noite de muita paz e de inspiração das estrelas até a próxima oportunidade Ave Cristo Ave Cristo Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acesse www.redeamigoespirita.com.br e confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita divulgando divulgando instruindo e unificando e unificando em confiração amigo Espírita